E aí amigos do Mundo Malé, tudo bom? Hoje eu vou apresentar pra vocês essa pulseira para corde Eu consegui essa pulseira para corde no valor bacana Tem o pessoal vendendo meio caro aí na internet Eu vou vender ela bem baratinho pra vocês, tá? Então se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo pela página Tem direto no site, tá isso também aqui embaixo Temos o Instagram também, se quiser perguntar, tem lá no Instagram E tem aqui também no canal do YouTube pelos comentários, tá? É uma pulseira para corde 3 em 1 Simples, tem uma podeneira aqui no meio Temos um raspador Um raspador, agora sai essa Se sair fácil também perde, né? Aí você raspa, ele faz uma faísca Temos um apito de um lado, né? E o clipe pra poder prender Tá ok? Simples, fácil e rápido Pra mais informações, é só entrar em contato comigo Mas é simples, bem simples o objeto vai estar baracadinho Aqui no site do Mundo Malé, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima